E tá no ar mais um Resenha Vascaína. Eu sou Lícia Gomes e hoje eu tô aqui com uma vascaína muito querida, chamada Nina. E a gente vai bater um papo hoje sobre o Vasco, sobre a história da Nina com o Vasco e o que mais ela quiser contar. E aí, Nina, boa noite! Boa noite, tudo bem, pessoal? Primeiramente, agradecer aí o convite da Lícia, o pessoal também do Casaca, da Resenha Vascaína. E tô muito feliz em estar participando, assim, contar um pouquinho da minha história com um clube que eu sou muito apaixonada. E tá aí também do lado da Lícia, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que inicialmente conheci lá no VCA, no Movimento Vascaínas Contra a Sete. Então, acho que vai ser bem legal. Vai sim, Nina. E primeiro, a gente queria saber mais de você. O que você faz, sua idade, se quiser falar mais coisas sobre você. Então, eu tenho, como disse a sua Nina, eu tenho 21 anos. Atualmente, eu tô estudando, assim, já tô no finalzinho da faculdade, faço Sociologia lá na UF, em Niterói. É isso, assim, eu moro no Rio também. Não faço parte, assim, de nenhuma torcida organizada. Mas, de certa forma, assim, eu penso que o meu amor, assim, pelo clube começou, digamos, um pouco recente, de uns anos pra cá, um pouco, assim, pouco tempo, né? Então, acho que esse é o geralzão, assim. Então, Nina, como torcedora do Vasco, como que começou a sua história com o Vasco? Então, eu confesso, assim, que eu acho que não é uma história, assim, um pouco tradicional, assim, comum. Eu até tinha comentado antes um pouco na mensagem com você, porque eu não vim de uma família, assim, tradicionalmente vascaína. Na verdade, eu não tenho ninguém na família que torça pro Vasco, então, realmente foi um pouco triste, assim, descobrir, depois que eu descobri o clube, assim, eu fiquei pensando, poxa, não tem nenhum familiar, assim. Eu acabei conhecendo o clube, assim, eu, logicamente, gostava, assim, de futebol. Eu cresci aí numa família, assim, a minha mãe não tem nenhum time, assim, acaba torcendo um pouco mais pro time do que o meu avô e minha avó acabam torcendo com a Botafogo. Então, assim, mas também não é torcedora, fanática, então, acho que nem tem, acho que nem, nem, ela nem poderia, assim, se dizer Botafoguense. Então, eu acabei seguindo, assim, mais pelo meu pai, que torcia pelo, cresceu, assim, também, e tricolou. Então, mas, assim, eu torcia de, por exemplo, às vezes, tipo, tinha uma festa de amigo, assim, eu tinha que ir com roupa de time, então, acabava usando blusa. Mas, também, desde pequenininha, quando eu creio, quando era nenenzinha, ele comprou roupinha e usava roupinha do Fluminense e tudo. Então, assim, realmente é um carinho, assim, que eu tenho, até um time que eu tenho um certo carinho, mas, logicamente, depois eu fui descobrir a história e eu fiquei um pouco, hum, mas eu carrego, assim, uma gratidão pelo meu pai de ter passado isso. Mas, como eu acho que ele não era um torcedor, tipo, tão fanático, assim, de frequentar estádio e tudo, eu acho que, talvez, por esse motivo, assim, eu não tivesse, digamos, continuado, mas era uma coisa, assim, de não de torcer, torcer, sabe? Mas, assim, tipo, ah, tem time, torce para algum time e tal, ah, torce, mas não acompanhava tanto futebol. Aí, eu fui crescendo e fui começando, assim, a acompanhar mais, mas eu gostava, tipo, de ver futebol, não tinha um time específico, assim, né? Campeonato Brasileiro, entre outros. E aí, depois de um tempo que eu vim entrando para a faculdade, aí tinha que fazer um trabalho, como eu já havia dito, eu faço sociologia, então, essa questão, assim, social, mexe bastante comigo, então, tinha que fazer um trabalho na faculdade, escrever um artigo ou um projeto de pesquisa, alguma coisa assim, relacionando essa questão, na verdade, podia escolher um tema, eu sempre fui apaixonada por futebol e acabei escolhendo esse tema, assim, para debater e falar criticamente sobre isso. E também juntar com alguma outra coisa, aí, no caso, eu acabei juntando com racismo e desigualdades, enfim. E aí, acabou eu, assim, pesquisando artigos e histórias, assim, para poder escrever e tudo. E aí, assim, do nada, quando eu estava pesquisando, foi quando eu descobri aquela questão das desigualdades da liga, assim, inicialmente, que era super elitista e tal. E aí, eu fiquei um pouco assustada, porque eu vi que, realmente, meu time estava ali e não estava numa posição legal, sabe? Aí, eu vi justamente a história do Vasco, assim, foi ali que eu descobri. Eu lembro que, assim, foi muito chocante para mim, porque eu fiquei, assim, olhando para o computador e eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, eu chorava, assim, sabe? Um pouco, assim, emocionada, ao mesmo tempo, não sei, é um misto de sensações que eu fiquei pensando, caraca, assim, ao mesmo tempo que também é ruim a gente ver toda essa discriminação, já vi isso que acontece até hoje, assim, mas fiquei, tipo, feliz, assim, deu um conforto no meu coração de saber que o time, esse time, assim, tão maravilhoso que, assim, um time, assim, no caso, né? Eu não sabia que existia isso. Um time lutou por todo esse contexto social, essa discriminação social, racial, enfim, isso, para mim, assim, falou muito forte, sabe? Então, eu fiquei, assim, muito apaixonada, já de cara pela história. Então, foi, acho que isso me chamou bastante atenção. Aí, passou um tempo, assim, eu comecei a acompanhar os jogos do Vasco, mas eu já, como eu vi falado, eu já via futebol no geral, então, mas quando eu vi o jogo, assim, do Vasco, eu confesso que eu senti um negocinho ali e tal, assim, ficava meio nervosa, pênalti, eu falto, eu ficava, ai, meu Deus. Então, eu tinha, acho que tinha alguma coisa, assim, que já estava indicando, assim, para esse lado, sabe? Ainda mais eu que acredito nessas coisas de energia, então, assim, acho que foi, foi muito amor, assim, mesmo. Aí, eu pensei, poxa, é uma coisa, assim, que eu sou tão apaixonada. Aí, nessa época, assim, eu já, nesse período, assim, eu já não estava tão, assim, ligada, assim, muito pelo Fluminense. Já tinha um tempo, já, eu depois acompanho, fiquei acompanhando mais futebol no geral. Então, eu comecei a pensar mais pela questão, assim, poxa, será? Não tem necessidade, tipo, de escolher esse time, tipo, de mudar, digamos, assim, né? Que eu acabei crescendo numa família com meu pai, assim, que é tricolor. Será que tem necessidade, assim, tipo, de mudar? Ah, eu fiquei pensando, não, não precisa, assim, eu só vou ter um carinho especial guardado no coração, ver o jogo e beleza. Só que não foi bem assim. Eu continuei vendo o jogo, aí eu ouvia canto de torcida, via, tipo, vídeo. Assim, a própria música, Camisas Negras, assim, que foi, que eu me apaixonei muito, assim, uma coisa, assim, que me arrepia toda vez que eu ouço. Então, acho que foram várias coisas que foram, assim, contribuindo pra ir pra esse almoço ser cada vez maior. Então, na hora eu falei, poxa, tá, acho que não vai ter jeito, né? Nem eu escolher, mas eu fiquei pensando, pô, mas será? Não sei, acho que dá, né, esperar meu pai, talvez, assim, eu acho que não quero agora, mas, assim, futuramente, muito mais pra frente, talvez só descer e acabar mudando de time, porque talvez ele fique chateado, assim, isso foi uma coisa que me passava muito pela cabeça. Mas, acho que eu falei, voado, vou deixar rolar, assim, vou deixar, sabe, de ser natural. Então, eu acabei, acho que pegando aquilo pra mim, acho que eu, é uma coisa que eu pessoalmente acredito muito, que quando é com amor, assim, não tem como dar errado, sabe? Então, era uma coisa, assim, que eu era muito apaixonada, não só, tipo, de ver o jogo, mas acho que principalmente pela história, assim, que me comoveu bastante, assim, enfim, e me deixou super lisonjeada de realmente torcer pra um time, assim, que acredita nesses princípios, sabe? Então, eu fiquei bem, bem feliz, assim, com a história. E aí, aos poucos, assim, às vezes, conversando com meu pai, acho que ele acabou puxando um assunto sobre futebol e tal. Aí, eu, então, pai, tal, aí, eu achei que ele até ficou um pouco chateado, assim, mas aí eu contei, não, mas comecei a contar a história e tudo. Na hora, ele foi super preconceituoso, confesso que eu fiquei um pouquinho, assim, nossa, mas, assim, eu deixei levar, eu falei, tá, não vai, assim, mudar, agora não tem mais jeito. Mas fiquei feliz que ele, assim, não ficou, tipo, chateado ou algo assim, sabe? Ele, acho que ele levou, assim, tipo, que era uma coisa que ele realmente, sabe, que é a questão da história, ele tentou até falar, não, mas, pô, o Fluminense que inseriu os negros e tal, eu, não, não, não é nada disso, assim, sabe? Tinha o pau branco, a de arroz, então, tipo assim, tentando explicar como que funcionava. Mas, acho que depois, assim, foi super tranquilo, aí, sabe, hoje, assim, a gente conversa mais, é de boa, ele me parabeniza quando o Vasco tá, tipo, lá em cima, agora ele tava, tipo, líder, aí ele ligou e falou, pô, parabéns lá pelo Vascão e tudo, então, acho que é, assim, tranquilo, sabe? Pra mim, assim, eu tenho que botar fogo e tricolor, acho que é um rival, assim, mais tranquilo, eu acho que o que é mais pesadinho, assim, é o Flamengo, então, a minha irmã também, que é o Flamengo, infelizmente, me deu uma zoadinha um pouco e tal, mas eu acho que é isso que eu falei, acho que quando tem amor, assim, não tem jeito, assim, de dar errado, então, é uma coisa, assim, que eu acabei pegando pra mim, assumi, depois já comprei camisa, e aquela coisa, assim, toda que você acaba se envolvendo, vira sócio, papapá, aí foi nessa época que eu comecei a ver mais a questão da, tipo, da internet, grupo, e conhecer um pouco, assim, até o movimento futuramente, então, acho que foi, uma coisa foi levando a outra, sabe? Nossa, Elina, que história bonita, realmente não é nada tradicional, né? Não é muito comum, tem que ver, você era praticamente adulta, né? Adolescente e adulta, escrevendo, pesquisando e vendo quão bonita a nossa história é, quão importante, socialmente, além de bonita, né? Tem uma circunstância social enorme, e muito legal que você teve essa atitude também de amor, né? De ser vascaína por esse amor, por ter muita noção do que é o Vasco, realmente isso representa muito a gente, né? Muito bom saber. E, então, você passou a ser vascaína, oficialmente, mais velha. Você, antes, frequentava jogos, não frequentava, antes de você se declarar vascaína, você já ia a jogos, já ia a estádio? Então, eu fui, assim, algumas vezes, cheguei a ir no Engenhão, eu ia, porque uma parte da minha família, assim, família materna, mora no interior de Volta Redonda, daí eu fui, algumas vezes, no Raulino, no Maracanã, acho que uma vez só, então, eu não, assim, acompanhava, assim, de ir em jogo, assim, direto, sabe? Mas eu sempre assistia, assim, acompanhava, assim, pela televisão, ou, enfim, em bar, ou qualquer coisa, assim, tentava sempre estar acompanhando, assim, os jogos. E aí, depois que você descobriu o vascaína, você foi a São Januário, como é que é a sua relação com o nosso estádio? Então, eu confesso que eu ainda pego um pouco nisso, assim, eu fui uma, duas vezes, assim, no máximo, que eu acho que foi um pouco, também, recente, e confesso também que tem um pouco, assim, de... Foi logo, mais ou menos, quando eu conheci o movimento, o VCA, né? Então, eu confesso que eu ficava um pouco, assim, preocupada, assim, com questão de assédio, principalmente, também, não localização, mas questão de ser à distância, né? De morar um pouco longe do estádio. Então, eu ficava pensando muito nisso. E sempre, assim, não sempre, mas constantemente, às vezes, via uma notícia de questão de violência mesmo no estádio, que agora, assim, que eu estou mais por dentro, já um tempo atrás, assim, comecei a acompanhar mais, então, eu já sei que tem essa questão toda de briga, assim, de organizada e tudo, e até, às vezes, quando tem, até, sabe, pai, mãe, assim, com filho, então, eles, tipo, não... Isso não é um impeditivo. Então, eu confesso que eu ficava um pouco, assim, um pouco receosa sobre isso, mas... E fui poucas vezes. Então, foi, acho que, um... Até um motivo para procurar algum grupo de mulheres, algum, assim, movimento, alguma forma de a gente se apoiar e sentir um pouco mais segura de frequentar mais, sabe? Então, foi quando eu procurei... Foi, assim, olhando, assim, na internet, acho que no Instagram, e acabei achando. Fiquei feliz que tem outros também, além do VCA, acho que vi que tem outros também do Vasco. E não só do Vasco, acho que é legal ter de todos os times, né? Isso que é o bacana. Foi quando eu acabei entrando e tudo, virei integrante e fiquei super feliz. Mas eu não tive a oportunidade ainda de ir com as meninas, de ficar, assim, com o grupo no geral. Porque acho que foi quase no... Quando eu ia ter a oportunidade, assim, de realmente conhecê-las e tudo, lá no estádio, se encontrar, foi quando, acho que veio a pandemia e a gente não pôde mais frequentar e tudo. Essa questão toda ficou um pouco dificultada. Mas espero, logo que isso passe, a gente possa realmente se conectar pessoalmente. Em breve a gente vai ter nossa vacininha, vai ficar tudo bem, a gente vai poder voltar a fazer no áudio. E eu pensei também, tem uma relação muito única sua, que é de já começar um movimento de ir ao estádio por você mesma, né? Eu tive isso com as minhas filhas avós, que moravam, isso na década de 60, moravam ali perto de São Januário e iam... Ai, que legal! ...só que naquele momento era uma outra visão que tinham das mulheres que iam a estádios, né? E hoje a gente tem a possibilidade de lutar mais ainda contra isso. E eu acho, eu admiro muito, muito isso. Eu fui poucas vezes ao estádio sozinha ou sem a companhia dos meus pais ou de amigos, meu irmão, meu xílio. E é muito legal ver isso também, né? Para a gente ver se é possível esse movimento. E a gente precisa de conscientização, né? A gente precisa que as pessoas saibam respeitar os espaços das outras pessoas dentro de São Januário. Mas você já foi a São Januário num dia que não tem jogo para ver São Januário em torno? Não, assim, aquela visita que tem no estádio? Não, ainda não. Eu fui, assim, momento de jogo mesmo. Não para conhecer totalmente o entorno, né? Eu tenho vontade, assim, de fazer aquela visita e conhecer os troféus e tudo, as salas. Eu tenho realmente muita vontade. Espero também... Acho que foi tudo junto, assim. Quando eu comecei a ver, assim, que tinha possibilidade, talvez, de dia, assim, que não fosse tão perigoso, assim, questão de morar um pouco longe também. Foi quando, acho que foi o início mais da pandemia. Então, acabou dificultando, realmente. Mas tenho muita vontade de conhecer, assim, totalmente, assim, sabe? É uma paixão, assim, única. Com certeza, tem a maioria, assim, tem uma relação muito mais próxima que eu, mas eu espero poder ainda ter essa relação, assim, maior, assim. Já tem um amor muito grande pelo time e também pelo estágio, como falei, fui poucas vezes, mas espero que realmente seja, assim, a minha casa de realmente toda quarta ou quinta e sábado e domingo para realmente concretizar isso, sabe? Vai sim, vai sim. E você, além do futebol, tem algum outro esporte, alguma outra modalidade do Vasco que já te chamou a atenção? Você já viu alguma coisa do futebol feminino do Vasco? Então, eu converso que de todos os times, assim, eu nunca... Foi aquilo que eu falei. Eu comecei a realmente acompanhar, a ver, depois que eu entrei no movimento, no VCA. Então, eu realmente nem tinha, assim, ideia que... Não sei, parece que é uma coisa doida, porque realmente existe, mas parece que a gente não sabe, não se dá conta, não sei. É muito essa questão, assim, da nossa sociedade que a gente vive, infelizmente, que tem toda essa questão do machismo e tudo. Então, realmente não dá valor e não passa, né, nos meios midiáticos. Então, realmente é complicado. Mas, depois que eu entrei realmente no movimento, que eu vi, sabe, as atrocidades de como que é essa questão da desigualdade, assim, realmente de gênero, tem que ser pautada, sabe? Porque a gente fica assustado, porque não são as mesmas formas, assim, de se tratar, né, digamos. Elas não têm as mesmas oportunidades, têm que pagar do próprio bolso. Questão de esporte, de passagem, material esportivo, quer dizer, passagem. Então, eu fiquei um pouco chocada, assim, e eu descobri isso realmente quando eu comecei a acompanhar mais isso. Então, eu fiquei bem, bem assustada. E aí, eu confesso que eu tentei, não costumo, assim, tipo, ver sempre, mas tento acompanhar quando dá, assim. E eu acho que é mais o futebol mesmo. E o basquete, acho que eu, por conta de ter alguns conhecidos, assim, que acabaram conseguindo, tipo, treinaram em um clube, e aí acabaram conseguindo entrar para o Vasco e treinar, acho que o basquete. Então, acabava sabendo algumas coisas, informação e tudo, mas, assim, de acompanhar, acompanhar fielmente igual o futebol masculino, realmente, eu não tenho isso, infelizmente. Pretendo acompanhar mais o futebol feminino mesmo, como já havia tentando acompanhar aos poucos, mas tem que melhorar nisso, realmente. É uma forma de apoio também, né? A gente tem que tentar apoiar da maneira como a gente pode, né? Sim. E na sua história, você tem algum ídolo ou alguns ídolos no Vasco? Ai, sim. Logo, quando eu conheci o Vasco, eu já... Aquela coisa, a gente começa a ver jogo antigo, o lance, assim, e eu tenho uma admiração, assim, muito grande pelo Juninho. E o Pedrinho também. É mais, assim, porque eu sinto que o Pedrinho especial é uma forma de... Como que eu posso dizer? Um apoio ali, como se fosse ele a única voz, assim, que pudesse, talvez, falar um pouco por nós, assim, sabe? Nessa parte, assim, de mídia e tudo, que realmente está sempre contra a gente. Então, eu acho também que ele faz uma análise, assim, bem bacana. Mas acho que dito, dito, acho que seria o Juninho mesmo e... Deixa eu ver. O Edmundo também, um pouco, mas não tanto, assim. Acho que não... Não sei. Acho que é o Juninho. Não tem jeito, o Juninho. Legal que no... Você está pegando pessoal que você não deve ter visto jogar, né? Você tem que saber em tudo. Não, realmente. Eu sou de 99, então não tem nem como, assim. Foi porque eu realmente revi os jogos e tudo, então é uma coisa, assim, que você olha e fala, cara, não é possível, assim. É uma coisa absurda, assim. Como que a pessoa joga? E... Não sei. A energia, o jogo, assim, ver todo mundo cantando. Tem até a música que cita o nome dele. Então, acho que é uma coisa, assim, muito marcante, assim. Acho que foi mais pelos lances, assim, que eu acabei vendo que acabou me marcando um pouco. Mas, logicamente, assim, a gente acaba também tendo os ídolos atuais, mas acho que o ídolo, assim, lá de trás acaba marcando mais, né? Se não me engano. Acho que... O momento para mim... Quando tiveram uma participação muito importante nesse período histórico do Vasco, que foi, na verdade, um time massa, né? A gente tem Mauro Galvão também. Tem uma série de jogadores que foram espetaculares. Eu vi. Mas... Que privilégio. Você ainda não tinha como assistir naquele momento, né? E, assim, eu tenho também na minha vida alguns jogos muito emocionantes, né? Jogos tensos, jogos felizes, histórias. E tem momentos, assim, marcantes da minha vida. Você já teve a oportunidade de ter, assim, aquele jogo emocionante que você... Com os nervos à flor da pele? Tipo, algum jogo que você lembra? Então, algum jogo que tenha te causado, assim, uma emoção muito grande de alguma forma? Ai, eu sou... Eu confesso que eu sou meio ruim, assim, em questão de memória. Teve... Teve... Acho que foi mais para o ano passado, assim, que eu confesso que... Que acabava me deixando um pouco mais eufórica, assim, em questão ali no jogo, assim, no momento. É... Acho que era na parte do brasileiro e, assim, não lembro exatamente de, assim... Ou talvez até time, assim. Tem alguns que eu lembro um pouco, que eu acho que era contra o Atlético Paranaense ou, se não me engano... Não, na verdade, não era esses, não. Eram jogos, assim, que... A gente teve, digamos, uns roubos, assim, meio que consecutivos, assim, numa fase, mas, assim... Então, acho que era Bahia. Aí, Goiás, pra mim, assim, eu sinto que Goiás é sempre um, assim, que um pouco... Deixa um pouco nos nervos, assim, porque, às vezes, tipo, o time joga com outros times, assim, que, digamos, estão numa posição um pouco acima e realmente tem uma... Né? Uma condição um pouco melhor, assim, ali. Mas aí chega em alguns times, assim, que não estão tão bem, assim, na tabela. Lógico que não gosto muito de falar, assim, de time ruim ou, tipo, de... Comparar muito, assim, né? Fico meio receosa, assim, não gosto muito de falar, assim. Mas times, assim, que não estão, talvez, em boas condições e ele acabava perdendo. Então, eu ficava um pouco chateada, assim, com isso. Então, é... Uma coisa que eu vou te colocar aqui o Vasco Flamengo. Nossa, esse foi... Caraca, esse... Realmente, talvez esse seja um que me deixou bem... Eu fiquei bem, assim... Nossa, muito... Realmente, foi bem marcante. Mas teve um especial que, assim, não foi em questão de marcante no sentido de alguma... Que aconteceu, assim, algo ali no jogo e tal. Acho que foi até... Foi até bem tranquilo. Assim, a gente perdeu, não. Empatou. Acho que, se não me engano, foi com... Ou o Volta Redonda ou o Goiás. Eu não lembro bem exatamente. Mas eu sei que foi no Dia das Mulheres e teve um significado, assim, um pouco forte pra mim porque foi especial que eu fui com a minha mãe. Então, foi eu e minha mãe a primeira vez, assim, que ela foi. Então, foi, tipo, assim... Senti bem, assim. Fiquei feliz, assim, de estar lá, assim, e ao mesmo tempo também com ela levada pra conhecer e tudo. cantar ali e ela ali também no meio e tal, assim, tentar um pouco participar. Aí eu fiquei feliz. Mas esse não foi em São Januário. Esse acho que foi no Raulino, que é o estádio de Volta Redonda. E acho que, assim, de jogo, tipo, de acontecimento, de ir, assim, presencialmente, acho que foi esse porque realmente tem um significado, assim, de questão de luta, assim, das mulheres, de realmente reafirmar o nosso espaço, que a mulher pode, assim, ir no estádio, não, sabe, não pode sofrer assédio. Acho que é uma coisa, assim, mais marcante pra mim por conta dessa luta, assim, feminista, mas... E também por conta da minha mãe estar ali comigo. Mas de jogo, assim, tipo, de euforia, de nervosismo, acho que foi esse que o Maganha falou aí do Vasco Flamengo. Ou contra o Bahia também. Sempre tem uns, assim, contra o Bahia que me dá nos nervos, assim. Não sei por quê. É uma coisa, assim, que eu não consigo. Mas muito bonita a sua cara com a sua mãe, assim. Até por ela também não ser vascaína, né? Ela ter ido com você. De repente, né? De repente, né? De repente, quem sabe? Mas a luta aqui é difícil, porque eu, Vasco, meu irmão, um tricolor também seguiu aí meu pai e minha irmã, a Flamenguissa. Então, assim, três caminhos. E ainda tem o pai dela, a família do meu vô, que é toda botafoguense. Então, acho que foi um pouco difícil, mas quem sabe? É, mas com uma vascaína cheia de conteúdo desse. Sim, é. Bem, você contou uma história que foi linda. Você tem, assim, nesse momento, como é que você está com o Vasco agora, né? A gente está vivendo esse momento que está bom, pode melhorar ainda, né? A gente pode aprofundar um pouquinho aí nas nossas vitórias. E como é que você está com o Vasco agora? Fala aí, quem são os craques para você? Qual é a sua opinião? Ah, eu converso que eu estou bem feliz, assim, com esses jogos aí. Acho que mais, assim, pela questão do Ramon, assim, né? Que agora está em alta, assim, falar harmonismo e tudo. Então, eu acho que... Mas com a chegada dele, até por ele também ter sido auxiliar técnico antes, então, acho que ele já conhecia, assim, um pouco. E eu estou, assim, confesso que eu estou bem feliz. Lógico, assim, que ontem não foi um dia muito legal, mas eu confesso que eu estou bem animada, muito feliz com esse iniciozinho, assim, de campeonato. Eu sei que está um monte de gente que não torce para o Vasco, enfim, eu torço para outros, até não necessariamente rivais, né? Mas outros times sempre estão falando aí, ah, não, mas é só o início, vai ver no final e tal. Aquela zoada básica, mas eu estou, assim, muito confiante. Eu estou bem confiante mesmo, assim, sabe? E atualmente, eu fiquei um pouco, assim, mas tranquila, assim. Acho que é uma coisa que realmente acontece, que faz parte desse meio, assim, futebolístico, que foi com a saída do Marrone. Eu acho que ele, ainda mais agora, que ele, assim, está fazendo, tipo, muitos gols no galo, então, confesso que eu fiquei um pouco chateadinha com a saída dele. Acho que o Thales, assim, sempre torcia bastante, pelo menos no ano passado, assim, ele estava fazendo uma temporada bem boa, mas confesso que esse ano, assim, acho que ele não está tão bem. E estou gostando bastante da galera, assim, da base, que está chegando, nova. Estou bem feliz, assim, bem confiante, justamente por isso, e feliz também por ser a base do nosso time, sabe? Eu acho que é uma coisa, tem um carinho especial, assim. Lógico que é legal, assim, todos os jogadores, mas quando é da nossa base, acho que tem uma uma preço maior, talvez, não sei. Então, eu estou bem confiante. Estou gostando bastante do Catatau, do Igor Catatau. Ele, Marcelo, essa pessoa, essa galera, assim, que chegou agora, né, recentemente. Mas, logicamente, assim, admiro bastante o Pikachu, que já está aí um tempinho com a gente, assim, e acho que sempre nos orgulha. Tem as raivas que a gente passa com alguns jogadores, por exemplo, o Ribamar, assim, que é um que a gente passa raiva, mas ao mesmo tempo ama em alguns momentos, aquele amo, odeio. É a mesma coisa com o Felipe Bastos, mas o Felipe Bastos, assim, é um jogador, assim, que eu acho que não tem jeito, acho que é uma coisa de energia. No ano passado, se não me engano, acho que eu recebi um vídeo da galera toda, assim, se reunindo no churrasco, no final. estavam todos os jogadores, eu acho que eles se reuniram e eles estavam na casa do Felipe Bastos e estavam cantando lá o hino do Vasco, uma música do Vasco, eu fiquei bem feliz, assim, confesso que ele é uma pessoa, assim, tem um certo carisma, uma simpatia, não sei, eu acho que eu fico, tem uma, me passa uma energia boa, assim, sabe, eu gosto bastante, assim, tenho um carinho também, apesar também de passar um pouco de raiva, mas gosto bastante. O Castan também, que eu fiquei, não tinha muito conhecimento da questão, acho que descobri, ontem talvez, acho que foi ontem no jogo contra o Botafogo, da questão que ele teve, assim, de tumor e tudo, e pensar que, assim, ele passou por tudo isso e está firme e forte, poderia parar de jogar e estar continuando e estar no nosso time, estar honrando, estar aí de capitão, eu fico bem, bem feliz, assim, acho que a gente tem tudo para fazer uma temporada muito boa e pode esperar muitas coisas boas, sabe, acho que a gente vai estar voltando, assim, lógico que isso é aos poucos, mas a gente vai voltar, quem sabe, assim, as vitórias que a gente tinha lá atrás, assim, de ser realmente um time mais confiante, acho que o próprio torcedor, assim, precisa de ter essa, voltar a ter essa confiança, assim, sabe, e também, o que eu acredito muito para poder realmente passar para a nova geração, eu sei que eu sou nova, mas eu estou falando, assim, pensando, por exemplo, em filhos meus, em netos, em crianças que vão vir, que a gente realmente quer passar uma coisa, assim, boa, por isso que eu acho realmente muito importante essa questão de estimular o futebol, assim, desde pequeno, é uma coisa que eu acho que faz toda, assim, diferença, eu nem tenho filho, nem nada, mas eu acho que é uma coisa, assim, um amor tão grande, eu lembro até que eu, nesse jogo que eu fui com a minha mãe, que me marcou um pouco no dia das mulheres, o lugar onde eu estava, assim, realmente acho que tinha bastante homem, assim, de fato, mas tinha algumas famílias, então, eu lembro que eu fiquei, acho que bem perto, assim, de um casal, e estava com um bebezinho, assim, era bebezinho mesmo, mas aí o pai, foi a minha mãe que acabou me atentando para isso, o pai levantava o filho, assim, é até engraçado, e enfim, tchau, tchau, É até engraçado, o pai levantava o filho e aí eu tava lá cantando assim, com a torcida e tudo, e ele só olhava pra mim, a minha mãe que falou assim ele tá olhando pra você cantando e tal, e aí eu dei um sorriso pra ele, ele era nenenzinho mas eu senti assim uma esperança, não só na questão de crianças, assim, que a gente pra nova geração que vai vir aí, que a gente realmente quer passar esse amor se afeta esse carinho pelo clube, juntamente, logicamente com a história, assim, desde o início dessa questão da luta contra a discriminação, toda essa história super importante, social a questão também de mostrar também as mulheres assim, que o futuro é esse, sabe essa questão da igualdade mesmo das mulheres nos estádios, tanto jogando não é no esporte, mas nos estádios eu achei isso simbolizou um pouco isso, assim, dele que é um bebê me vendo, assim, torcendo eu como mulher torcendo num estádio que majoritariamente a gente sabe que é um espaço que tem a grande maioria é homem, né eu acho que me trouxe um pouco dessa sensação de esperança quanto a isso então, acho que é só só esperança e muito amor muito bom Nina, ótima história totalmente de acordo com você é isso aí a gente tem que preservar as nossas raízes no sentido de conhecer a nossa história saber o nosso nossa história de luta e continuar a luta para o futuro também, né saber ver o nosso nosso presente entender as demandas entender que a gente está avançando que a gente precisa colocar ter um espaço mais igual dentro do clube a gente falando especificamente de Vasco mas isso acontece com o futebol de luta mas a gente tem toda a vontade a força para poder entrar nesse meio transformar esse meio num espaço mais igual mesmo, né seja na arquivontada seja nos outros esportes seja nos outros esportes e mesmo na política do Vasco a gente precisa ter a nossa voz lá a gente precisa levantar a nossa voz e defender até mesmo para conseguir deixar o espaço deixar aquele ambiente mais amigável mesmo mais familiar que já é na verdade São Januário tem um sentimento familiar mas pode avançar muito a gente a gente vê muitas famílias a gente vê muitas pessoas tem muita coisa a ser melhorada mas a gente está aí a gente está lutando e eu queria muito agradecer a sua presença agradecer essas palavras você tem uma história muito interessante e você por ter pesquisado também isso é vital para você amar você conhecer quando você conhece e ama é infinito não tem como você sair então você conhecimento espero que a gente possa ter mais momentos juntas espero que você também consiga escrever mais sobre o Vasco na sociologia também e que seja muito feliz nas suas pesquisas e que nós sejamos felizes na nossa torcida sim e aí agora eu queria deixar esse espaço para você dar o seu recado final Ah, eu só só tenho a agradecer também de poder estar participando aqui fiquei muito feliz com o convite quando eu recebi queria agradecer a Elissa e todo o pessoal aí do Casaca estou realmente muito contente e é isso um pouco que você falou dessa questão da esperança de a gente mostrar realmente que a gente pode estar em todos os espaços seja no estádio na política no esporte e isso realmente tem um significado muito grande para mim e fico muito feliz assim, honrada tanto sempre assim que posso acompanhar as lives do Casaca fico muito feliz de poder estar te vendo lá também uma representação feminina te admiro muito também e nossa, não tenho nem palavras estou muito feliz eu assim como uma vascaína que eu me considero um pouco recente mais para a adolescência jovem assim, né de estar podendo participar de um programa justamente do Vasco realmente tem um significado muito, muito grande para mim eu fico realmente muito honrada e muito feliz e acho que é isso assim de poder realmente continuar com essa com essa ideia de um estádio realmente que respeite homens mulheres assim independente de classe social de gênero de cor de religião e continuar realmente com a com a família a gente realmente incentivar mais as crianças e para isso realmente requer logicamente uma pequena mudança em questões de segurança de estrutura mas eu acho que se a gente trabalhar junto a gente vai vai firme vai 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 muito para frente assim acho que a nossa luta realmente tem que ser conjunta ampla respeitando todo mundo todas as diferenças e eu acredito que o Vasco é um lugar assim de respeito de amor justamente pela raiz assim pela história dele e é o que eu fico feliz até que você falou sobre a questão da história que eu acabei descobrindo através da história descobri o clube e comecei o meu amor a minha paixão através da história dele então acho que isso realmente tem um enorme significado e espero que as pessoas continuem também com carregando essa história sabe não não digamos manchem a história por questões políticas interesses financeiros eu acho que a nossa história é muito importante deve ser preservada e o respeito assim a igualdade para todos assim eu acho que é uma fundamental e agradeço vocês assim de estar podendo participar realmente fico com o coração muito quente assim um beijo enorme Nina eu e tenho certeza que todo mundo do Casaca a gente que agradece a sua presença aqui a sua fala muito obrigada por estar com a gente por dividir esse espaço por dividir a sua história foi maravilhoso esse encontro e quem está assistindo a gente segue o Casaca no Twitter no Facebook no Instagram e esse foi mais um Resenha Vascaína e a gente espera mais encontros sofisticados inteligentes e tão profundos tão diferentes mas também com com amor igual foi agora com a Nina né muitas porque muitas resenhas vascaínas venham por aí e espero que com muitas meninas também é isso gente boa noite saudações vascaínas boa noite pessoal tchau 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 tchau